Pessoal, esse daí é um tema extremamente importante que pouca gente dá valor. Aí nessa imagem nós temos alguns equipamentos como trado de rosca, desculpa, trado de rosca aqui, trado calador, trado holandês, bastante comum, pá de corte, que infelizmente tem muita gente que usa ainda, mas não é um bom equipamento, como nós vamos conversar em breve. E tem mais um equipamento que é a sonda, que infelizmente não está nessa imagem, eu vou mostrá-la aqui. Essa é uma sonda, essa é uma sonda tipo calador, que é aberta e tem a sonda fechada também. Eu só estou mostrando porque nós vamos voltar a falar disso aqui. Pessoal, qual desse equipamento vocês usam aí na propriedade de vocês? Qual desse equipamento, desses equipamentos, tem uma qualidade melhor de amostragem? Vamos pensar um pouco sobre isso? Bem, eu vou listar na lousa, três princípios de um bom equipamento de amostragem. Três princípios de um bom equipamento de amostragem. Primeiro, o que um bom equipamento de amostragem tem que ter por definição? Ele tem que coletar mesmo volume de solo. em todas as subamostras. Vocês sabem, né, que quando a gente vai fazer uma amostragem de uma área, nós temos que coletar subamostras. 10, 11, 12, 15 subamostras por hectare. Desculpa, por hectare não. Por ponto para fazer uma amostra composta e mandar para o laboratório. Vocês concordam que, se eu for coletar 10 pontos para fazer uma amostra composta que vai para o laboratório, esses 10 pontos, o volume da amostra tem que ser igual em todos? Esse é um princípio básico da amostragem, né? Então, tem que coletar o mesmo volume de solo em todas as amostras. Olhando a figura aí, qual que é o equipamento que não coleta qual que é o equipamento que não coleta o mesmo volume de solo desses 4 mais a sonda? A pá de corte. A pá de corte, infelizmente, ela não tem um controle de volume de amostra, tá? Cada hora eu coleto um volume diferente, então ela não atende o princípio básico que é coletar o mesmo volume de solo. Enxadão, tem muita gente que usa enxadão ainda, né? Nem está mais na imagem aí, porque esse a gente tem que aposentar de vez, né? Enxadão, qual que é o defeito dele? Ele não coleta o mesmo volume de solo em cada subamostra, tá bom? Esse é o primeiro princípio, então a pá de corte já cai fora, não atende esse primeiro princípio. Segundo, controle preciso, ou mais preciso possível, da profundidade. por exemplo, se eu vou coletar a amostra profundidade, 0 a 20, 20 a 40, por exemplo, eu tenho que coletar a amostra 0 a 20, 20 a 40, não 0 a 23, 25, 23, 38, não, tem que ser 0 a 20, 20 a 40, porque até porque, se eu quiser fazer cálculo de estoque de nutrientes depois, para calcular a recomendação de adubação por exportação, calcular a quantidade que tem de nutrientes socadas no solo, eu tenho que calcular a quantidade, saber o volume certo da amostragem, a profundidade correta. Controle precisa profundidade, qual desses equipamentos atende isso e qual que não atende? Vamos voltar lá no slide, tá? Pá de corte, atende? Não atende, então ela já caiu fora. Enxadão, muito menos, também caiu fora. Trado holandês, atende? Atende. Trado calador atende, trado em rosca, de certa forma até atende e a sonda também atende. Então os demais, todos funcionam. Terceiro ponto. Terceiro ponto e talvez o mais importante, o mais importante é não contaminar amostras, amostras de diferentes profundidades. Diferentes profundidades. Por exemplo, eu estou coletando amostras 0 a 20, fiz um buraco com um desses equipamentos e agora eu vou coletar amostras 20 a 40. Vocês concordam que na amostra 0 a 20 o perigo de contaminação é muito pouco? Eu tenho uma amostra aqui de terra que saiu daqui. Agora, se eu for coletar amostra de 20 a 40, eu vou introduzir o equipamento no mesmo furo, no mesmo orifício. Correto? Todo mundo já mostrou só alguma vez na vida, né? Então eu tenho que fazer o furo no mesmo buraco e até 40 centímetros. E aí eu pego e faço outra amostra. Tá? O que que quer dizer não contaminar amostras de diferentes profundidades? Se eu pegar algum equipamento que a hora que ele sobe, ele contamina amostra com, ele tem contato com essa parede aqui, vai contaminar amostra. E aí, em vez de eu ter uma amostra só na camada de de 20 a 40, eu tenho uma amostra da camada de 20 a 40 que ela está contaminada com solo de 0 a 20. Tá? Aqui é 0 a 20, por exemplo. E aqui embaixo, 20 a 40. 20 a 40. 20 a 40. Isso eu não posso, não posso ter isso. Eu tenho que ter uma amostra somente na camada de 20 a 40. E aí, pessoal? Vamos voltar agora para a figura nossa dos equipamentos de amostragem. Qual deles contamina nas diferentes profundidades?